Fala galera daqui fala doutor Perry e vamos a mais um vídeo de Five Nights at Freddy's 1 Vamos terminar, tentar, aquela, nosso civil galera Então vamos Que duro Não Eu não tenho ideia, que não tem o telestrinho Não tem ideia A Bíblia é a Bíblia e a Bíblia. né um ok um 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 oh um um m professor do um outro outro O que é isso? 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 O que é isso?